Olá amigos, esta série de filmes que gravamos destina-se a registrar de maneira simples e informal alguns conceitos-chave da aliança espírita evangélica. Portanto, dirige-se a pessoas que se interessam pela proposta da aliança como um programa de ação do espiritismo religioso que pode contribuir significativamente para o progresso social. Verificar as diretrizes desse programa e como ele pode ser desenvolvido nos dias de hoje pelos centros espíritas é uma de suas finalidades. Além disso, as experiências e os depoimentos aqui apresentados podem ser úteis para os dirigentes e voluntários da aliança. A formação de novas lideranças que levarão esse movimento além dos seus atuais contornos pressupõe clareza nos conceitos e fundamentos da aliança permitindo que nos unamos mais fortemente no ideal de confraternizar para melhor servir. O processo de evolução mediúnica era feito com as pessoas sendo tomadas aí na rua, caindo muitas levadas para os hospitais psiquiátricos como portadores de distúrbios mentais quando na verdade eram médiuns, né? Médiuns que não tinham encontrado uma porta, um caminho. Então, o curso de médiuns foi uma coisa, eu acho que foi uma contribuição tanto o peso quanto a escola de aprendizes que trouxe a mediunidade, primeiro, oferecer um desenvolvimento suave, metódico, natural por etapas, por fases, com esclarecimento, com esclarecimento. O médium não sabia, não sabia o que ele estava fazendo, por que ele tinha aquela faculdade. Então, um grande esclarecimento e depois a forma de desenvolvimento assistida por etapas. Isso aí foi realmente uma contribuição de muito peso e os resultados estão aí para nós avaliarmos, né? Os relatos da história da doutrina espírita no nosso país indicam que já houve uma tentativa de curso de médiuns de maneira organizada para acelerar o processo de melhoria de qualidade do nosso movimento. É uma iniciativa de autoria do nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Ele, tendo ouvido a manifestação do espírito Allan Kardec através do médium Frederico Júnior incentivando ao desenvolvimento da doutrina espírita em nossas terras a ele, doutor Bezerra, ficou muito marcado uma indagação de Kardec onde é a escola de médiuns essa indagação continha todo um incentivo para que nós colocássemos a mediunidade nos trilhos do processo de instrução de aperfeiçoamento, de estudo e Bezerra, fiel às determinações do codificador tratou de organizar uma iniciativa de estudo publicou no Reformador um pequeno anúncio dizendo que no Centro Espírita União ele iria desenvolver um trabalho para a educação mediúnica entretanto, no dia marcado para o início constam, segundo as crônicas da época que só vieram professores e não alunos ou seja, havia muita gente que achava que podia ensinar mas ninguém estava disposto a aprender e talvez isso, junto com toda aquela época em que havia muito confronto, disputa de ideias no meio espírita do final do século 19 de certo modo, frustrou um pouco a iniciativa de Bezerra que ficou durante décadas não atingido essa finalidade Nós vamos entender o processo de estruturação do espiritismo paulista já mencionamos o papel do Armand tanto no processo das escolas de aprendiz do Evangelho como na elaboração da assistência espiritual em modos padronizados e nós vamos perceber que também nessa década de 40 havia necessidade de um aprofundamento da investigação do plano espiritual portanto, uma busca por qualidade no processo de intercâmbio mediúnico em 42, constam aí as primeiras anotações do Armand referentes ao trabalho mediúnico isso, portanto, durante a Segunda Guerra Mundial e com o término da guerra vem a fase de estruturação desses estudos tanto é que nós vamos verificar em 1947 a publicação da primeira versão do Pontos da Escola de Médiuns e, portanto, 47 e 48 deve ter sido o processo de definição dos contornos da escola ou seja, a duração das aulas, o limite do programa enfim, as primeiras turmas piloto tanto é que um ou dois anos antes da Escola de Aprendiz do Evangelho o curso de médium já se encontrava em pleno funcionamento organizado na Federação Espírita do Estado de São Paulo portanto, aí remetendo à pergunta esse trabalho foi desenvolvido na FESP a ideia original nasceu com Bezerra de Menezes lá no final do século XIX mas a capacidade organizadora do Armand é que conseguiu concretizar essa ideia inicial o curso de médiums é um treinamento continuado que visa basicamente o desenvolvimento da sensibilidade daquela pessoa que sente em si as primeiras manifestações da mediunidade ela tem como objetivo principal permitir às pessoas que portam a mediunidade de tarefa uma postura mais correta e mais profunda diante da tarefa a realizar para isso, o curso de médiums é composto de duas fases uma fase teórica na qual são abordados todos os assuntos relacionados à mediunidade aos tipos de mediunidade e à prática mediúnica e uma fase prática na qual ela vai experimentar todas as fases de uma forma bem metódica, bem encadeada todas as fases do desenvolvimento mediúnico Falando sobre a estrutura do curso de médiums o tempo de aula o tempo que nós encontramos como referência na vivência ele fala em 90 minutos as aulas sabemos que são divididas em aulas teóricas e aulas práticas onde as aulas teóricas estão calcadas no livro Mediunidade de Edgar Armand e as aulas práticas permitem que o aluno tenha uma vivência do que ele vai estar deparando em relação aos trabalhos conhecendo um pouco mais intimamente a sua própria sensibilidade e consequentemente como é que ela pode estar sendo direcionada para um trabalho evangelizado para um trabalho cristão A direção tem que ser discípulo nós encontramos na última publicação onde essa abordagem nos coloca como uma condição facultativa de o dirigente de curso de médiums ser discípulo ou não mas entendemos como uma condição recomendável que ele seja discípulo um questionamento que nos é trazido se podemos dispensar o curso da Escola de Aprendizes do Evangelho para fazermos apenas o curso de médiums entendemos que esta experiência ela nos traz condições de uma mediunidade desarmoniosa de uma mediunidade desequilibrada então dentro do programa da Aliança para podermos fazer o curso de médiums temos que ter a Escola de Aprendizes do Evangelho pois lá o aluno trabalhando a sua reforma íntima aprofundando dentro dos valores do Evangelho com certeza facultará um desenvolvimento muito mais harmonioso para o seu psiquismo e consequentemente a sua mediunidade Rubens, é interessante ressaltar também que é indispensável que o postulante ao curso de médiums a pessoa que vai se candidatar ao curso de médiums esteja no grau de servidor portanto participando ativamente da Escola de Aprendizes do Evangelho que vai trazer para ele, como você já disse o substrato necessário em termos de reforma íntima o adestramento técnico do curso de médiums só vai ser realmente bem realizado se ele tiver essas condições de reforma íntima bem trabalhadas, bem estabelecidas Eu creio que vocês dois já falaram muito bem e que ficou clara a vinculação no programa da Aliança da Escola de Aprendizes do Evangelho com o programa do curso de médiums ou seja, nós não estamos nos referindo a outros programas respeitáveis de educação orientação mediúnica porque todos eles já desenvolveram sólida experiência e deram muitos frutos no movimento espírita nacional mas no programa da Aliança existe uma concepção de estrutura de programa que remete à Escola de Aprendizes do Evangelho ou seja, foram concentradas na Escola de Aprendizes do Evangelho as atividades que reforçam o aspecto reforma íntima e foram concentradas no programa do curso de médiums as atividades técnicas de aprimoramento no campo do intercâmbio quer dizer, se ficar só nessa área técnica aquilo que é essencial para a formação no médium que é o aspecto da reforma íntima o aspecto do trabalho interior de autoanálise de elaboração de sentimentos na busca de um aperfeiçoamento moral vai se perder isso é impossível não existe médium onde não exista o compromisso interior de se aperfeiçoar portanto dentro dessa estrutura de aulas as aulas sobre reforma íntima estão na Escola de Aprendizes então o aluno do curso de médiums ou está fazendo a Escola de Aprendizes já tendo ingressado no grau de servidor ou já fez não existe a possibilidade dele não ter feito a Escola de Aprendizes do Evangelho sem anunional não existe a partir de aulas e a Paixão de Aprendizes que abriram o amor para que a duas aulas e que vai ser